Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Eu vou mostrar hoje aqui no vídeo o perfurador de solo que a gente fez, que eu até tinha comentado que ia fazer e ia postar o vídeo depois. Então graças a Deus ele está pronto, demorou um pouco, a gente conseguiu vir aqui para o sítio, agora eu vou mostrar. Ele foi feito a partir daquele diferencial de roçadeira, que a gente optou por uma caixa, então usou o diferencial para fazer o perfurador de solo, que a gente já tinha o guincho, eu vou mostrar aqui, mostra aqui mais perto. Esse diferencial é aquele que a gente usou na roçadeira, então a gente optou por outra caixa, tirou ele e usou ele aqui no perfurador de solo, só que a gente bloqueou ele. A gente não bloqueou soldando as engrenagens, a gente bloqueou assim, tirando o kit planetário fora, deixando somente pião e coroa. Aí a gente passou um cano de ferro de fora a fora aqui, colocou um contrapino no suporte da coroa, prendendo o cano nela, que é simples de furar, porque é ferro fundido o suporte da coroa. Prendeu no guincho aqui, que esse aqui a gente já tinha um guinchinho que a gente tinha feito em casa também, para erguer as grades, as nossas coisas na caminhoneta, que tem alguma coisa que é um pouco pesada, grade, arado, as coisas pesadas aqui no sítio também. E aqui a gente comprou na internet essa perfuradora aqui de 80 centímetros, deixamos o cano aqui um pouco maior para poder furar ele de um metro o buraco, se caso necessário. O cardã é o mesmo da roçadeira, é o mesmo que a gente usa na roçadeira, a gente só tira lá e passa para cá, porque como a gente usa muito pouco, não vale a pena comprar um cardã para cada implemento. Então, o cardã é o mesmo da roçadeira. Ele é uma broca de 20, mas ele fura a média de 25, 28, 25, vamos dizer assim, porque ele balança um pouco, então o buraco sempre fica um pouco maior. O diferencial bloqueado, para cada quatro voltas que ele dá aqui, ele dá uma volta aqui, ele fica com uma velocidade boa aqui, fica lento, mas fica forte. E a gente optou por pôr esse cano, porque a gente quando comprou o sítio, fez um poço artesiano, usando o nosso motor da bitorneira e um diferencial, e a gente fez assim, só atravessou um cano, e ficou bom, reduziu bem, ficou bom, então a gente usou a mesma ideia aqui, só não é o mesmo diferencial, mas é a mesma ideia. Aqui ele está feita a máquina, a gente deixou, caso uma hora que ele fura um poço lá na cidade onde a gente mora também, já tem a máquina pronta. Certo, gente? Então eu vou mostrar para vocês agora funcionando. E aí 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 É isso aí